Amiga, eu precisava de você nesta hora E foi tão bom eu te encontrar agora Tenho tanta coisa para te dizer Amiga, tua palavra é o meu caminho certo Teu pensamento, meu livro aberto Não vá agora, eu preciso de você Amiga, o meu passado você conhece E muitas vezes você se esquece Que agora no presente tenho tanta coisa para contar Amiga, estou tão só que às vezes me perco Tua palavra será o meu acerto Preciso agora de você um pouco mais Amiga, você se lembra como eu era antigamente Um cara puro, sem maldades Mas esta gente me fez assim tão só Sem um direito sequer Amiga, virei escravo dos sucessos de hoje em dia Mas ninguém sabe, muitas vezes eu fingia Pois quem eu gosto há muito tempo me deixou Amiga, ela se foi e me deixou marcado Nunca pensei que amar assim fosse errado Agora me perdoe Agora me perdoe, que vontade de chorar Amiga, dê tuas mãos e me mostre a hora De ver um mundo melhor que agora Para sentir que ainda posso ser feliz Música Música Se inscreva no canal Amiga, ela se foi e me deixou marcado Nunca pensei que amar assim fosse errado Agora me perdoe, que vontade de chorar Amiga, dê tuas mãos e me mostre a hora De ver um mundo melhor que agora Para sentir que ainda posso ser feliz